e meus amigos esse aqui é um toca-fita tá toca-fita antigo e outra coisa que eu ia falar para vocês ele funciona hoje ele já tá bem tratado já comeu umas três fitas hoje esse toca-fita dava muito lucro para as turmas no passado porque os caras fabricavam a fita aí já comeu aquela uma ali vocês não tá acreditando em falar ó e não é cara ó vou pôr mais um aqui tá você vê esse cara dava lucro buscar aí que eu tô com a fita tá eu acho que já comeu também rapaz dizem que dava lucro por assistência técnica dava lucro pôs buscar que fabricava fita esse aqui já não quer nem funcionar essa fita ó essa aqui é mais grossa sabe essas mais grossas que ela dá para trabalhar lá ó aí adeus fita dá deus para ela vai dar tchau para essa fita aí ó ó ó acho que já deu tchau para ela lá ó ó é muito rápido você trata deles rapidinho eles comem ó vou mudar isso aqui isso aqui antigamente lá sem editar o vídeo tá já comeu também tá e tem muita fome ó ó e come tudo